Carteira 1 milhão em FIIs, mês 45. Nesse vídeo eu vou te mostrar as novas atualizações da minha carteira pública de fundos imobiliários. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo pra te ajudar aí na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Então, se você quer ser sempre atualizado quando tiver conteúdos novos por aqui, conteúdos que vão te ajudar na sua caminhada rumo ao conhecimento e rumo à liberdade financeira, se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, tá? Pra sempre ser notificado. Também ao final do vídeo, deixe aí seus comentários e deixe o seu like também no nosso vídeo, beleza? E aí, vamos trazer a atualização da minha carteira pública com um objetivo muito simples, apesar de não ser tão fácil nem tão rápido, mas o objetivo dela é muito simples, sair do zero até um milhão de reais de patrimônio em fundos imobiliários. Essa carteira eu comecei lá em janeiro de 2020 e agora estou completando 45 meses investindo de forma pública e mostrando todo esse processo aqui pra vocês, beleza? Então, aqui já na tela do meu computador, vamos dar uma olhada dentro dessa carteira. Essa é uma carteira que tem um investimento aqui próximo de 416 mil reais, um pouco mais de 416, pra um saldo atual de 408, né? O que representa aí, olhando logicamente a questão do patrimônio, menos 2%, né? Então, basicamente a carteira tá ali no zero a zero em relação ao patrimônio, uma variação de menos 2 é muito pouco, né? Uma variação que apesar de ser quase 8 mil, porque a carteira já tem um patrimônio relevante, é uma oscilação baixa que com a medida dos dias passando aí, essa variação facilmente chega a zero e depois pode chegar a positiva e tal. Então, é uma variação muito baixa, né? Que ao longo dos meses aqui, ao longo dos dias, na verdade, isso aqui pode ir variando tranquilamente, né? Então, é uma carteira que tá com oscilação bem baixa. Ao todo, é uma carteira que tem 18 fundos imobiliários, tá? E eu quero que vocês entendam o seguinte, né? A partir desse ano de 2023, é um ano bem diferente pra dentro dessa carteira. Em 2020, 2021 e 2022 foram anos que eu aportei muito nessa carteira, né? Então, teve meses que eu aportei ali 10, 15, 20, teve meses que eu aportei quase 30 mil reais dentro dessa carteira de investimentos. Esse ano de 2023 tá sendo um ano diferente, porque eu quero fazer essa carteira crescer reinvestindo os dividendos dela e fazer também movimentos dentro dela, né? Tanto que eu fiz algumas vendas durante esse ano, vendi fundos como HGBS, como GGRC, DEVA, HCTR, né? E tô rearranjando a carteira aos poucos e tô reinvestindo os dividendos, tá? Então, nesse momento, as movimentações, né? E o crescimento da carteira, se a gente for comparar com os anos anteriores, estão mais lentes por conta disso, tá? Então, é importante a gente entender isso aí. Então, 18 fundos imobiliários, a HGLG ainda representa a maior posição aqui, com 14% aqui da carteira de investimentos, né? Participei já de muita subscrição desse fundo imobiliário e tudo mais. Então, é uma carteira que ainda precisa ficar mais balanceada ao longo do tempo. Eu quero colocar a HGLG ali pra ficar em mais ou menos uns 10% de porcentagem dessa carteira. Quero crescer as porcentagens aqui nos fundos que eu tenho uma posição menor, né? Principalmente aqui, PVBI, né? Que entrou recentemente na carteira. BTLG, RZTR, MGFF. São aqui quatro fundos imobiliários que eu quero crescer mais a posição deles aqui dentro da minha carteira de investimentos, beleza? Aqui a carteira mostrando aqui os ativos, né? O que é que eu tô no positivo, o que é que eu tô no negativo, né? Aqui eu tenho alguns cases bem interessantes. Por exemplo, BRCO, que eu tenho 10% de valorização. XPML, 9% de valorização. HGRU, 10% de valorização, né? E tem alguns fundos imobiliários que vêm caindo bem. Por exemplo, IRDM, né? Quem vem investindo em IRDM percebe como ele anda mais volátil atualmente, né? Então, é uma queda aqui bem expressiva de menos de 22% aqui em IRDM que acaba puxando o patrimônio da carteira pra baixo, tá? Mas ainda é um fundo imobiliário que eu acredito bastante aí pra longo prazo. Por isso que eu mantenho e continuo fazendo compras dele em mercado, tá? Então, é um fundo imobiliário que não sai aqui da minha carteira. Mesmo que, nesse momento que a gente tá vivendo de Selic, já uma nova Selic aí de 12,25, e que deve continuar caindo, favorecer mais os fundos imobiliários de tijolo, tá? Então, isso aqui precisa ficar claro pra vocês que Selic em queda, né? Favorece muito os fundos de tijolo, reaquece muito a economia, faz com que os espaços ali de fundos de tijolo tenham vacâncias menores, né? Então, por isso que em momentos em que a gente tem inflação mais controlada, Selic mais baixa, eu foco mais minha carteira em fundo imobiliário de tijolo. Quando o contrário acontece, quando a gente tem uma inflação mais forte, uma Selic que tende a subir, eu coloco a carteira um pouco mais voltada pra fundo imobiliário de papel. Então, dessa forma, como é que tá minha carteira hoje? Apenas 18% dela em fundos imobiliários de papel. Já cheguei até a carteira próxima aí dos 40% em fundo imobiliário de papel, mas nesse momento, menos de 20%, tá? Então, tô aí na faixa dos 82% da minha carteira em fundos imobiliários de tijolo, tá? Tô um pouco de fofo, mas a grande maioria aqui é tijolo. E 18% em fundos imobiliários de papel, assim que eu venho fazendo a minha carteira, tá? Essa carteira, quanto que ela tende a me render em dividendos? Esse é um ponto super importante, né? Aqui na aba de renda estimada, a planilha é muito boa porque ela me traz esse potencial de entender aqui o quanto que minha carteira pode me render ao longo do tempo. E aqui eu entendo o seguinte, que essa carteira, ela pode me render e tende a me render algo próximo ali do 0,8% de dividendos ao mês, tá? E aí, muita gente também tem essa dúvida. Será que tá bom 0,8% ou ainda fica naquela do 1% ao mês? É importante a gente entender o cenário, né? Carteira de fundos imobiliários bem diversificada, com bons ativos, rendendo 1%, tá muito mais, muito mais difícil nesse momento, tá? Isso era uma realidade há um ano, um ano e meio atrás, tá? Nesse momento, como o mercado de fundos imobiliários veio subindo, né? Se você pegar aí o gráfico do IFIX dos últimos seis meses, você vai perceber isso. Fica mais complicado. E os dividendos não acompanham, de fato, essa subida. Por isso que é tão importante você comprar bons fundos imobiliários ali quando eles estão mais baixos os preços, né? E ali, essa carteira tá rendendo aqui na faixa do 0,8%. Pro patrimônio atual, é uma renda média que eu devo receber aqui, já nesse mês de novembro, algo próximo de R$3.300 de renda sobre ela, tá? Pra mostrar pra vocês um pouco do que aconteceu desde janeiro do ano passado, aqui também na planilha eu tenho um gráfico só com dividendos pra gente ver aqui como é que foi essa evolução ao longo do tempo, tá? Então, lá em janeiro do ano passado, eu recebi R$2.749. O gráfico, ele oscila, né? Porque realmente os dividendos vão oscilando ao longo do tempo, mas percebe que tiveram momentos de bastante ascensão, principalmente aqui quando tem dividendos não recorrentes, como julho de 2022, que eu recebi R$4.004,00, como dezembro de 2022, né? Dezembro não, janeiro de 2022, melhor dizendo, né? Que eu recebi aqui na faixa de R$4.110,00, foi o maior dividendo que eu já recebi dentro dessa carteira, tá? E ali, o que é que vai acontecendo ao longo do ano de 2023? Principalmente no segundo semestre. Por que que o dividendo caiu bastante, né? Então, em julho eu recebi R$3.662,00 e em agosto, R$2.941,00. Por que teve essa queda? Primeiro, que julho é um mês não recorrente, então teve uns dividendos maiores, e eu fiz um desinvestimento dentro da carteira. Então, eu vendi deva, eu vendi HCTR naquele momento, fiquei com um patrimônio menor, ainda não realoquei todo esse patrimônio, por isso que estou voltando a investir aos poucos, por isso que também os dividendos vêm subindo aqui de forma crescente. Então, em agosto, R$2.941,00, em setembro, R$3.087,00, e agora em outubro, R$3.263,00, tá? E esse mês de novembro tende a ser maior, dezembro também tende a aumentar, para que janeiro eu volte ali para casa, e isso aqui é uma vontade, né? Voltar para casa dos R$4.000,00 em dividendos dentro dessa carteira, tá? Eu tenho um outro gráfico aqui que me mostra todo o dividendo que eu recebi desde o início, tá? Então, aqui eu tenho todos os dividendos desde janeiro de 2020, né? Na verdade, de fevereiro, porque eu comecei em janeiro, mas o primeiro dividendo que eu recebi foi em fevereiro. Então, o primeiro dividendo que eu recebi foi de R$44,41,00, dentro dessa carteira, né? E aqui em azul está o ano de 2020, né? Fechei o ano de 2020 com R$476,00. Em 2021, iniciei o ano com R$754,00, fechei o ano com R$2.087,00. Em 2022, iniciei o ano com R$2.749,00 e fechei o ano com R$3.441,00. Então, percebam o seguinte, como eu falei no início do vídeo, 2020, 2021 e 2022 foram anos que eu aportei muito dinheiro dentro dessa carteira. No ano de 2023, eu estou basicamente reinvestindo os dividendos e fazendo mudanças, modificações internas dentro da carteira. Esse ano, eu comecei com R$4.110,00 de dividendo, né? Em janeiro, que foi um dividendo, de fato, não recorrente, bem acima ali da média do mercado, que isso acontece ali nos fechamentos, né? Então, em julho e janeiro, você tende a ter um dividendo extra, vamos colocar assim, né? E agora, nesse último mês, R$3.263,00, né? A ideia é abrir o próximo ano também na faixa ali dos R$4.000,00 em dividendos. Agora, se a gente der uma olhada aqui no resultado geral dessa carteira, que é um ponto super importante. Por mais que tenha oscilações na renda, oscilações nos dividendos, quando você olha para todo o conjunto, para todo o resultado, até então, ao longo desses 45 meses, o resultado me agrada bastante. Por quê? Se eu somar todos os dividendos que eu recebi, né? Desde o primeiro, de R$44,41,00, até agora, R$3.263,00, a soma total disso aqui vai dar quase, aproximadamente aqui, R$90.000,00, né? R$89.923,00. Então, ao longo desses três anos, né? Pouco mais de três anos aí, quase quatro, na verdade, ter recebido quase R$90.000,00 e ter reinvestido quase esses R$90.000,00, para mim é bem interessante dar uma olhada nisso e ver que grande parte do patrimônio que eu venho construindo até então vieram somente dos dividendos. Isso aqui é uma prova real para mostrar para vocês como a bola de neve financeira se move ao longo do tempo, né? Por mais que eu esteja lá com patrimônio negativo, menos 2%, mas daqui a pouco ele fica positivo e essa questão de patrimônio oscila muito ao longo do tempo. Lógico que, no longo prazo, a tendência é a carteira estar se valorizando, né? Mas o grande foco, a grande vertente e o grande motivo por eu ter feito essa carteira é para ser uma carteira de renda passiva. E isso vem acontecendo ao longo do tempo. Quase R$90.000,00 já em dividendos aqui recebidos dentro dessa carteira, um milhão em FIIs, para mim, ótimos resultados até então. Quero saber de você, deixa aqui nos comentários o que você está achando dos resultados da carteira e antes da gente finalizar, quero te fazer um convite. Por quê? A gente está no mês de novembro e novembro é mês de Black Friday, tá? E como eu faço todo ano, eu faço a Black FIIs, tá? Que é a maior Black do mercado de fundos imobiliários com os meus principais produtos com mais de 90% de desconto. E esse ano, esse ano está super especial porque a gente vai fazer uma oferta que nunca foi feita antes. Mas eu posso te afirmar o seguinte e te antecipar que a minha planilha de controle financeiro, a mesma que eu utilizei para gravar esse vídeo, tá? E que você está vendo aqui na tela, estará dentro dessa Black Friday com mais de 90% de desconto. A planilha já tem um preço muito, mas muito barato. com mais de 90% de desconto praticamente de graça aí para você. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Para você se cadastrar e participar da nossa Black FIIs desse ano. Não perde essa oportunidade porque não vai ter só planilha, vão ter outros produtos. E a gente espera lá. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.